Quatro finais, vencendo todas, o Corinthians garante a vaga na pré-libertadores sem depender de ninguém. Internacional e Atlético Paranaense em casa, Cruzeiro em BH na última rodada e hoje à noite em Floripa, o Figueirense são os desafios do Corinthians. A gente não pode deixar de ressaltar que é uma equipe que precisa desesperadamente da vitória. Mas, em contrapartida, nós temos os nossos objetivos também, que forçosamente nós precisamos também dessa vitória. Com certeza ter muita movimentação e muita intenção de gol, porque as duas equipes precisam vencer. O Timão está praticamente escalado por Oswaldo de Oliveira. O goleiro será, nesse momento eu acho que o Volker ainda está melhor que o Caço, então vai jogar o Valter. Então é Valter no gol. Na lateral direita, Léo Príncipe ou Fagner? Oswaldo, alguma chance do Fagner aparecer, baixar lá na última hora e você colocá-lo para jogar? Muitas chances. Estamos na expectativa. Vale o sacrifício do jogador e o risco também? É, vai depender. Não vejo muito risco não. Em ele chegando, nós vamos analisar a situação para ver o possível aproveitamento do jogador. A zaga, sem balbuena e Wilson suspensos, terá Léo Santos, 17 anos, estreante e Pedro Henrique, o mais experiente, 21. Arana, na esquerda. O Endel ainda não está 100% do tornozelo. Williams e Camacho, os volantes. Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho, os meias. E Luca, de centroavante. Nem se Guilherme estivesse à disposição, jogaria. Por essa característica do Luca, de ser um jogador muito rápido e muito versátil, que pode nos dar muitas opções quando nós analisamos a situação do que pode ser o jogo. Então, na verdade, já era a minha intenção começar o jogo com o Luca. Eu já havia até conversado com ele sobre isso. Eu acho que aqui não tem que se culpar ninguém, não. O Corinthians passa uma fase de reestruturação, né? Independente da crítica ou da torcida, nós temos que ter o discernimento suficiente para entender o que está se passando, né? E eu tenho que trabalhar para montar uma equipe. É isso que eu estou fazendo. Independente de crítica, de torcida, de números, né?